Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, belezinha? Galera, o seguinte, é marcha lenta e irregular com o carro andando, tá? Não com o carro parado, mas com o carro andando e o sensor de velocidade do câmbio pra carros monoponto, tá? Logos, Escort, Escort Zetec, Escort Sapão, Pointer, Verona, Apolo aí, esses carros aí da Autolatina, né? É o seguinte, alguns anos atrás, aí eu passei por isso, né? Eu tava com problema no sensor de velocidade do câmbio do meu carro aquele que vai no pinhão, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco aqui no vídeo, tá? Então, o que que acontece, né, pessoal? Esse sensor, ele informa pra central, né, quando o carro tá andando, tá? Não quando o carro tá parado, tá? Por isso que eu tô até falando, se você tá com a marcha lenta e irregular com o carro andando, tá? Né? É o sensor de velocidade do câmbio, né? Mas, então, o que que ele informa pra central, né, pessoal? Ele informa a velocidade que o carro tá andando e, assim, a central controla lá o atuador de marcha lenta, fazendo com que a marcha lenta fique estável, tá? Né? Então, se você tá com esse problema de você tá andando, vai 80, 90 por hora, enfim, qualquer velocidade de uma rodovia e você dá a banguela e a sua marcha lenta vai lá pra cima, né? Acima do meu giro ou abaixo do meu giro, né? Tudo indica que é o sensor de velocidade. Eu já passei por isso, tá? Né? Eu tive até que trocar meu sensor de velocidade, né? Vamos supor, eu tava andando, como eu falei, aí, ali, eu ia dar uma banguela, né? E aí, o carro ficava com a marcha lenta quase morrendo, né, pessoal? Ali abaixo do meu giro, né? Chegava até a piscar a luz de óleo, né? Porque aí, automaticamente, o carro gira, né? Como se o motor fosse morrer, aí chegava a piscar a luz de óleo, tá? Isso só andando, tá, galera? Porque esse pinhão, ele é acionado somente quando o carro tá andando, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês lá no carro qual que é. Se você estiver passando por isso aí, você compra, tá? Você troca aí, né? Porque, como eu falei, ele informa pra central em que rotação o carro está, né? Assim, a central precisa fazer os cálculos dela pra mandar mensagem pro atuador de marcha lenta controlar a marcha lenta. Agora, se esse sensor tiver zoado, ele vai informar pra central aí, né? Uma rotação errada do carro, né? Uma velocidade errada, né? E aí, a marcha lenta vai ficar irregular. Porque a central também vai fazer os cálculos e mandar um pulso errado, né? Lá pro atuador de marcha lenta, tá? Então, mais uma vez, marcha lenta irregular com o carro andando, tá? Carros monoponto, sensor de velocidade do câmbio, que vai no pinhão. Vamos mostrar, então, pra vocês qual que é. Galera, aqui é o seguinte. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, é porque tá com um pouco de sombra aqui, né? Mas é o seguinte, pessoal. No cabo do velocímetro, ele vai no final do cabo do velocímetro, tá? Ó, aqui está o cabo do velocímetro do meu carro, né? Então, o cabo é encaixado no pinhão, tá? Que é aí o sensor de velocidade que vai nele, né? Aqui tem os fios, né? Aqui, ó. Aqui está o plug do fio, né? Então, é só você seguir esse plug aqui que você vai chegar no sensor de velocidade, tá? Vai encaixado no pinhão aqui do câmbio, né? Então, é, se você, como eu falei, se você tá com a marcha dentro do seu carro irregular com o carro andando, tá? Porque ele só é acionado quando o carro anda, né? Então, aí, pode ser... Pode ser não. É certeza que é aqui o nosso sensor de velocidade dos carros monoponto, tá? Né? Beleza, galera? Gostou do vídeo? Dá um like aí pra ajudar nós no canal. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Me sigam também nas redes sociais. Arroba Djalda Moni no Instagram. Djalda Moni na fanpage do Facebook. Um abraço, galera. Valeu!